O que é o Paulo? fazendo muita graça vai perder põe pra dentro que só vale embarcado agora ele tá bravo que o tamanho? ae assim, soltar o duchinho ae é isso aí, valeu primeiro hein bonito um grandinho hein põe pra dentro ae moleque trofeuzão olha o dedo Igual o malo Igual o malo, de lado De lado